Eu era professora, sou bióloga por formação, lecionei durante quase 14 anos na rede pública de São Paulo, mas eu sempre tive uma vontade muito grande de empreender. Eu cheguei a ficar três dias sem dormir, três dias completos de 24 horas, foram 72 horas. Em 2014, assistindo Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eu vi uma moça que inventou o mini salgado e ela ficou milionária em um ano. Eu gostei do modelo de negócio e falei, acho que é isso que eu quero para mim. O maior desafio de começar este negócio foi, no início, a falta de recurso e o tempo que nós tínhamos que nos dedicarmos a ele, que era em questão de 18 horas por dia. Eu tenho crianças pequenas, eu saía de casa de madrugada, eu voltava de madrugada, meus filhos dormindo, então, praticamente, boa parte da infância deles eu não conseguia acompanhar. Mas o que me dava vontade mesmo de persistir é que eu sabia que isso ia mudar a minha história, isso ia mudar a minha vida. Ter um relacionamento com o meu sócio, que é o meu companheiro, no início foi um pouco difícil, porque os problemas de casa, às vezes, vinha para o trabalho, os problemas do trabalho, ia para casa, mas, com o passar do tempo, nós fomos acertando isso a partir de bastante conversa e sempre com o mesmo objetivo. Eu tinha uma coisa que era muito centralizadora e isso acaba atrapalhando o crescimento da empresa. Foi quando eu fiz um curso, que é o Empretec, que foi maravilhoso e isso quebrou essa barreira na minha vida. Eu cresci ajudando a minha mãe a fazer salgados, eu sempre gostei muito de cozinhar, aprendi a cozinhar muito cedo, não só salgados, obviamente, mas eu aprendi a cozinhar muito cedo. E eu ficava bravo porque a comida não estava pronta. Foi aí que eu comecei a aprender a cozinhar, porque eu comecei a perguntar para ela como que eu fazia o arroz, como que eu fazia o feijão, desenvolvi o gosto pela gastronomia, porém, acabei seguindo carreira na área de tecnologia. Comprei uma máquina pequena, coloquei na mesa da minha casa e comecei a fazer os salgados, em paralelo com o meu trabalho de tecnologia. Logo, foi uma coisa assim que eu já não estava conseguindo mais dar conta. No final de 2015, surgiu a primeira Coxinha Brasil, em Carapicuíba. Além do nosso projeto da Coxinha Brasil, nós temos outros projetos, que é distribuir para grandes redes. Tivemos também que, para isso, criar novos produtos. Hoje, nós somos a JPF Indústria, temos a marca Coxinha Brasil, a Brasil Massas, que é a fábrica que produz para a Coxinha Brasil. O segredo de tudo isso é colocar Deus na frente. Se eu colocar Deus na frente e não acordar cedo para trabalhar, nada vai resolver. Se eu acordar cedo para trabalhar e não colocar Deus na frente, também não vai acontecer nada. Eu anotei aqui quando a empresa ia começar a operar de fato. Bom, hoje nós somos um total de 16 pessoas na Brasil Massas, divididos entre escritório, cozinha, produção, expedição. Eu costumo dizer que nada é do jeito que eu quero, é do jeito que tem que ser. Eu sou o Gerri Alves. Eu sou Priscila Figueiredo. Nós somos a Brasil Massas e essa é a nossa história. Quem tem a melhor Coxinha, Coxinha Brasil!